A MULHER CIDICA 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 Lembro quando eu te conheci Você tava sozinha sentada no canto Seu namorado brigou com você Falou besteira te deixo chorando Aproveitei que mulher não trai Aproveitei que mulher se viga Eu te falei umas palavras bonitas E você caiu na minha Tudo bem que aquele dia Não arrumei coisa nenhuma Mas eu plantei pro futuro Deixei com a mente confusa Tempo de passar e você me ligou Falou para ele me buscar O que não deu naquele dia Hoje você vai me dar Chegou a hora de se vingar A MULHER CIDICA Chegou a hora de se vingar A MULHER CIDICA A MULHER CIDICA Mais uma Bota a MULHER CIDICA 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 Quem é virgem, grita eu! Quem é virgem, grita eu! Você é virgem? Tá esperando o que? Tá se perdendo pra mim? Tá se perdendo o que? Tá na hora da xareca? Você tá com vergonha de quê? Escuta o que eu gosto de dizer Pois salta essa cachorra que tem dentro de você Quem é virgem, tá se perdendo pra mim? Tá se perdendo o que é pra dar essa xareca? Salta essa cachorra que tem dentro de você Pois salta essa cachorra que tem dentro de você Aquecimento das meninas Que tão caralhas Que tão loucinha Ou que tão maluquinha Pois salta essa cachorra que tem dentro de você Que a parte de agora vai começar o encargo